Vamos! Vamos! Ah, eu vou encher. Eu vou tirar e vou lavar. Vou ver se não tem furo. É o 27 que vai? É o 29. Ah, você vê se tem, né? É, depois eu dou uma olhada. Aqui é melhor pra chegar. Ali tem uma rotatória ruim lá agora pra entrar. É. Se não, você tem que ir na contramão. Olha a camada de nuvem ali braba. É. 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 Ainda mais vai dar ao longo assim. O dia é muito sol. Olha o caminhão aí. Tem alinhamento aí. Tchau. 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 Se inscreva no canal.